Foi desgressor no passado Distanciado do céu Como alguém abandonado Não tendo a graça de Deus Sonhei com o grande abismo No qual alguém se perdeu E acostumou-se com as trevas a ler E o certo alguém era eu Vivo alegre e feliz com Jesus A minha alma só vive a cantar A minha vida não é mais aquela Porque Jesus entrou no meu lar Vivo alegre e feliz com Jesus A minha alma só vive a cantar A minha vida não é mais aquela Porque Jesus entrou no meu lar E duas mãos penetrando Naquele abismo cruel Era o refúgio chegando Socorro vindo do céu Visão do meu livramento Era as mãos de Jesus Eu que vivia no abismo a sofrer Agora eu vivo na luz Vivo alegre e feliz com Jesus A minha alma só vive a cantar Minha vida não é mais aquela Porque Jesus entrou no meu lar Vivo alegre e feliz com Jesus A minha alma só vive a cantar Minha vida não é mais aquela Porque Jesus entrou no meu lar Eu vi a joia mais rara Que se podem receber É uma joia tão cara Que o mundo não pode ter Eu que vivia a pecar Não tinha entrada no céu Agora posso até conversar Em línguas estranhas com Deus Vivo alegre e feliz com Jesus A minha alma só vive a cantar Minha vida não é mais aquela Porque Jesus entrou no meu lar Vivo alegre e feliz com Jesus A minha alma só vive a cantar Minha vida não é mais aquela Porque Jesus entrou no meu lar De esos mais senhor Eu que o motivo está trabalhando com Jesus Eły-F rim избigre e feliz com Jesus O werd truque e feliz com Jesus Em línguas assim A minha alma só vive a cantar Obrigado.